ela vai comer ó deixa ela vem ver vem ver ó ela vai comer ó só assim ó santana ó assim ó carinho ela vai comer ó vem ver vem ver olha ali a laís olha lá olha lá vem manuel vem gregory ver ela vai comer ó ela vai comer ó vamos colocar ela na água vamos botar lá na aguinha para ver ó como ela embaixo ó 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 e aí e aí